Música 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 Agora liberço, Cristo me libertou Agora posso cantar aquela dor que eu tinha e já passou É uma nova história e me deu vitória Eu vou seguindo com fé, eu sei o fim, vamos sempre na glória No maracão, no final, na meu primeiro lugar E é horrível, que é o certo No maracão, no final, na meu primeiro lugar E é horrível, que é o certo Vai, oh, 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 oh Mie, é horrível, que é o resultado Na minha liberdade eu fule dançou ao Senhor Na minha liberdade eu fule dançou ao Senhor Na minha liberdade eu fule dançou ao Senhor Na minha liberdade eu fule dançou ao Senhor